Cara, eu juro que eu não queria nem falar sobre isso aqui, sabe? Mas assim, eu não sei qual é a de um pai que ele liga pro filho, que ele promete pro filho, que ele vai ver o filho, ele deixa o filho ansioso, eu recebi mensagem da escola dizendo que o Miquel não almoçou direito, não conseguiu dormir e simplesmente a pessoa não dá o ar da graça. Gente, o mínimo, é o mínimo, é o respeito com o filho, é o mínimo. Vocês não estão entendendo o que é a minha indignação, eu tô longe, eu não consigo estar presente na vida do meu filho e simplesmente uma pessoa que vive ausente brinca com o sentimento da criança dessa forma. Eu tô aqui recebendo os áudios da babá e tô postando aqui porque eu tô indignada mesmo, entendeu? Indignada, porque o Miquel é uma criança doce, educada, amável e não merece passar por isso. Hoje ele passou o dia ansioso. Obrigado. 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 Obrigado.